Todos sabem que o povo de Campina Grande adora bater uma bolinha nos finais de semana. Mas nesse racha, além do futebol, a solidariedade também chama a atenção. O racha Papaléguas, realizado aos domingos pela manhã no campo dos advogados, resolveu dar um exemplo de ajuda ao próximo, no ano em que completa 20 anos de atividades. Cerca de 100 quilos de alimentos foram arrecadados e doados a moradores de baixa renda da favela do Saara, próximo ao Distrito dos Mecânicos. Os participantes do racha Papaléguas comumente realizam ações beneficentes, inclusive incentivando a doação de sangue por parte dos atletas. Um golaço de solidariedade, de ajuda ao próximo, entre jogadores e amadores, mas de atitude mais do que profissional. Legenda Adriana Zanotto